Shalom, beleza? Hoje quero falar sobre a Parashah Viet Hanan que está no livro de Devarim, Deuteronômio A palavra hebraica para Viet Hanan vem do verbo Hanan que significa achar, suplicar ou buscar favor ou graça Uma vez que o próprio Moshe não teve como a sua entrada permitida em Eretz Israel, a terra prometida E o texto começa com o Moshe suplicando a Deus para que ele possa entrar na terra E Deus diz, não Moisés não vamos falar mais disso, você não vai entrar na terra E Moshe começa ali a ensinar então a Torá a próxima geração dos filhos que saíram do Egito os filhos de Israel E o interessante desse texto é que muitas pessoas imploram muitas bênçãos para Deus Ficam implorando coisas que podem trazer muitos problemas para ela depois Onde Deus está falando não, não e não mas de tanta existência você é capaz de fazer Deus fazer aquilo para você Mas o resultado daquilo é muito ruim depois porque aquela não era a vontade de Deus por isso devemos tomar muito cuidado ao pedir as coisas para o Senhor e quando Ele fala não, é não E Moisés entendeu muito bem isso E começou a ensinar então a Torá aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito Os filhos daquele povo que saiu e não foi permitido entrar Somente Yehoshua e Kalev puderam entrar E a Torá fala uma mensagem interna que foi focada no Yesh Bon Hanefesh que é a alma individual ou um convite ao autoexame O termo todo Israel, portanto, se refere a indivíduos dentro do Karhal Congregação de Israel que eram pessoalmente responsáveis uns pelos outros e ainda são responsáveis uns pelos outros Esta ideia tornou-se consagrada na máxima o Kole Israel Arevim Zebazer Todo Israel é responsável um pelo outro Isso se encontra no Talmud Shavuot 39 E interessante notar que a Torá diz para você não olhar para a esquerda nem para a direita não tirar ou acrescentar qualquer coisa desta Torá Não devemos acrescentar não devemos diminuir nada do que tem no contexto da Torá E muitas religiões aí fora ou conceitos religiosos tem ido contra este mandamento de Deus Mas Deus disse para Israel não fazer isso Israel deveria ser fiel a Torá que foi dada por Deus a Moshe no Monte Sinai E Moisés, ele estava ali do lado do Jordão ou seja, ao leste do rio fora da terra da promessa De acordo com o Rabino Rashi uma vez que Moshe profetizou o futuro do exílio da diáspora dos filhos de Israel ele tomou medidas para assegurar que não importa qual das setenta nações nós nos receberia na diáspora nós sempre interpretaríamos a Torá na língua daquela nação, daquele lugar Há setenta fases na Torá procure profundamente, procure ali e aqui tudo que está nela Mabid Bar Rabá, Talmud Este princípio significa que a Torá permanece relevante para os desafios de cada novo lugar e tempo em que ela está sendo estudada Novas circunstâncias podem na verdade sofrer mudanças mas os princípios da verdade de Deus serão aplicadas em todas as situações e épocas e gerações em que o povo de Israel se encontra O princípio da Shivin Parin setenta fases também são para nos lembrar de ter mais tolerância com aqueles que diferem na sua interpretação dos escritos da Torá Em relação ao Sefer Devarim o livro de Deuteronômio a Parashah Veth Hanan é talvez a mais rica porção da Torá Esta parte da Torá inclui alguns textos fundamentais das escrituras judaicas incluindo os dez mandamentos, os dez ditos o Shema Israel o Tefilim e a Mezuzah Além disso esta parte inclui a profecia de Moshe sobre a Galut o exílio do povo de Israel e do povo de Judá e o eventual ajuntamento da casa de Israel e da casa de Judá Yaharit Yamin os últimos dias o texto também começa falando sobre os dez ditos e o interessante dos dez ditos é que Moshe falou ao povo e o povo só ouviu uma voz o povo não viu imagens o povo não viu nenhum tipo de imagem Deus podia ter se mostrado com imagem mas Deus não o fez porque Deus não tem imagem o povo apenas ouviu uma voz que saia do fogo e o Eterno começa a falar eu sou o Eterno vosso Deus que vos tirou da terra do Egito este é o primeiro mandamento dos dez ditos e o porquê ele fala exatamente eu sou o Eterno vosso Deus o que ele quer dizer com isso o mais interessante é que eu sou o Eterno é Deus dizendo que ele é o vosso marido é Deus está dizendo neste texto que ele é marido de Israel e Israel é a noiva do Eterno e ele disse eu sou o Eterno vosso Deus quer dizer eu sou o único marido de vocês e o texto continua com o segundo mandamento onde diz não tenha outros deuses diante de mim e não faça para ti nenhuma imagem esculpida ou nenhum tipo de representação de nada do que é em cima dos céus debaixo da terra ou debaixo das águas não se curve diante delas e nem lhe preste culto pois eu sou o Eterno seu Deus sou um Deus ciumento que pune os filhos pelo pecado do Pai pela terceira e quarta geração dos que me odeia mas demonstro graça e misericórdia até milésima geração dos que me amam e obedecem as minhas mitzvot o interessante nossos sábios dizem que quando o povo subiu ao pé do Monte Sinai para falar a respeito da Torá e dos dez ditos Deus falou apenas esses dois mandamentos ao povo e o povo temeu e o povo disse Moshe fica aí fala com Deus nós desceremos senão Deus vai nos matar e Deus achou que aquilo era bom e permitiu que eles descessem e somente Moshe foi quem ouviu o resto dos oito mandamentos porque o povo teve medo do Eterno e os mandamentos vão falando a respeito do Shabat o sétimo dia do qual nós devemos guardar pois para diferenciar um dia comum do dia sagrado o dia em que Deus abençoou as pessoas querem guardar o domingo outras pessoas querem guardar a segunda outros querem na quarta-feira mas o Eterno disse o Shabat é o dia em que ele abençoou os outros dias são comuns isso é para fazer o povo de Israel saber a diferença entre o sagrado e o comum outro mandamento interessante também é não usar o nome o santo nome do Eterno em vão e hoje em dia na nossa sociedade as pessoas têm usado o nome do Eterno em vão colocando o nome do Eterno em placas de carro vidros de carro nome do Eterno Adonai Lances gente isso é blasfêmia e Deus disse que não vai deixar isso impune então devemos ter cuidado com os nomes do Eterno e Deus tem 72 nomes devemos tomar muito cuidado com isso porque Deus vai cobrar de cada um de nós honrar o nosso pai e nossa mãe quando fazemos aquilo que a Torá ordena nós honramos o pai e a mãe porque o pai e a mãe vai ter o orgulho de cada um de nós o que entendemos como também não matarás não cometerá adultério não roubará não dar falsos testemunhos não comissar as coisas de teu próximo tudo isso nos faz lembrar que nada dessas coisas materiais ocasionados pela idolatria pode substituir Deus que é absoluto Deus está acima de todas estas coisas Deus está acima não devemos fazer porque Deus é mais importante do que o material quando a pessoa comete idolatria ela não é idolatria apenas pela imagem mas porque a pessoa projeta naquela imagem de gesso naquele ídolo a sua essência e a sua essência projetada naquela imagem naquele ídolo que é imperfeito porque não se mexe não se move e é material Deus não queria que o povo vesse ele de maneira material mas Deus é espiritual por isso que lá na carta aos hebreus está escrito Deus é espiritual e devemos louvar a Deus servir a Deus com espírito e verdade com espírito voluntário e não servir a ele de forma material e tem muita gente servindo a Deus de maneira material porque projeta a sua essência de Deus numa imagem imagem de um bezerro imagem de um homem imagem de qualquer tipo de ser que não é o eterno o eterno apareceu apenas como uma voz para que o povo não visse uma imagem e projetasse seus defeitos numa imagem mas para que o povo olhasse para cima de si mesmo ele devia olhar para dentro de si mesmo assim ele compreenderia que o eterno é infinito que o eterno é absoluto o eterno não está preso em imagem mas o eterno é absoluto e a pessoa não se tornaria uma pessoa materialista a nossa sociedade é uma sociedade materialista por conta da idolatria da cultura grega os gregos acreditavam nessas coisas deuses em imagem e os gregos foram materialistas e hoje vivemos numa sociedade materialista que traz desrespeito que traz falta de amor ao próximo exploração do próximo todo tipo de situação materialista por isso que tem muito assalto porque as pessoas estão atrás do material e Deus disse não vos preocupeis com coisa alguma com o que há de comer com o que há de beber com o que há de vestir porque o vosso pai sabe de todas essas coisas e as pessoas tem se tornado cada vez mais materiais por que? por causa da cultura idólatra herdado dos filósofos gregos do passado mas hoje nós podemos mudar essa situação e Yeshua disse muitos são contra Yeshua mas ele disse não pense que vim abolir a Torá ou os profetas não vim abolir a Torá mas dá pleno entendimento ou para completar aquilo que ela exigia dele mostrando claramente que aqueles que dizem que Yeshua aboliu a Torá isso é mentira isso não consta em nenhum lugar é apenas isso consta em teologias dogmáticas mas os textos escritos ali ainda que não sejam textos sagrados está mostrando exatamente uma verdade Yeshua não aboliu a Torá e quando as pessoas pensam ora mas ele não aboliu a Torá e esses que não seguem a Torá gente ele disse então eu direi claramente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais o que é contra a Torá isso está no livro de Matiahu 7 23 Yeshua diz Yeshua diz que as pessoas seriam apartadas dele porque praticam o que é contra a Torá e a Torá manda você servir a Deus de todo teu coração de toda tua alma e com toda tua força outra pessoa injustiçada é Shaul Shaliyah discípulo de Yeshua dizem que Shaul Shaliyah ele aboliu a Torá ele falou contra a Torá mas será que isso é verdade será que é isso que está escrito no texto original ou isso está escrito nas traduções de hoje em dia no texto está escrito o seguinte anulemos pois a Torá pela confiança fé de maneira nenhuma antes estabeleceremos a Torá e Shaul Shaliyah tem sido dito durante séculos que ele falou contra a Torá isso é mentira isso é mentira da teologia dogmática que distorte os textos judaicos porque a mentalidade deles era grega uma mentalidade materialista mas os escritores do David Hadashah eram judeus todos eram judeus e todos pensavam e viviam como judeus e o texto da Torá continua sobre Moisés que em seguida ele estabelece três cidades refúgio em hebraico a rei Miklath ao leste do Yardem ao leste do Jordão e repete os dez ditos expõe o maior mandamento da Torá o Shema Shema Israel Adonai Elo Reino Adonai Errad ou ouça o Israel o eterno nosso Deus é o único Senhor o nosso Deus é um e tem muitos teólogos e muitas pessoas que explanam esse texto de vários tipos e várias maneiras mas a Torá ela é bem clara que Deus é nosso único Senhor quer dizer o nosso único marido e nosso Deus é um não há outro além dele não há outro maior do que ele ele é um Isaías disse quem eu consultarei com quem irá me dar conselhos não há outro além de mim não há outro fora de mim mostrando que Deus é único e absoluto a Torá quando fala que Deus é um errado não está dizendo que existe uma diversidade dentro do eterno ela está dizendo claramente que Deus é a única coisa que realmente existe homens vai homens morrem reis levando os reis morrem o homem morre mas Deus permanece para sempre ele é a única coisa que realmente existe todo o resto vem e vai e é isso que Deus está mostrando no texto do Shemá que ele é a única coisa que realmente existe ah mas aquele faz parte de Deus ah aquele é igual a Deus não isso é uma distorção do texto ocasionado justamente por aqueles filósofos que leram aqueles textos judaicos com mentalidade grega mentalidade materialista mentalidade idólatra que eles seguiam em suas antigas religiões mas a a a a confirma que Deus é o único e absoluto ele é a única coisa que realmente existe e esse texto ele é confirmado em Devarim 6.4 Deuteronômio 6.4 9 Levítico 19.18 vai e Marcos 12.29 31 Abriete Radachá confirma que Deus é o único e absoluto e não há outro com ele confirma que Yeshua não é Deus como muitos tem ensinado durante o tempo por causa de teologia dogmática ele instrui o uso no Latorá também fala na Parachá sobre o uso do tefilim e dos filactérios sendo usado como um sinal na mão e na testa o texto também ordena que Israel colocasse na porta de sua casa a Mezuzá Moshe ainda adverte os israelitas para não se esquecerem do eterno pois eles entrariam na terra da promessa e estabeleceriam se como um povo próspero eles deveriam evitar assimilação sempre lembrar que eles são antsegular ou propriedade exclusiva do eterno e por isso o judaísmo tem se mantido fiel até os dias de hoje por isso os judeus tem se mantido com toda a tradição até os dias de hoje ainda que alguns durante a história tenham se apostatado e criado outro tipo de religião aqueles judeus sempre continuaram firmes Moshe também na paraxá enfatiza a importância do respon harnefesh você examinar a sua alma para ajudar os filhos de Israel na posse da promessa desde a primeira geração que foi desqualificada devido sua falta de confiança Moshe enfoca a importância da confiança na base da obediência às mitzvot mandamentos de Deus contidos na Torá Moisés a função a função mais como um fundamento de um pai para com seus filhos para ajudá-los a caminhar de forma digna e honrada em seu nome e nós aprendemos muito com essa paraxá considere filho meu não rejeites a disciplina Musar do Eterno nem se enfades em sua Torrahan repreensão porque o Eterno corrige quem ama e assolta os filhos a quem recebe Israel foi muito açoitado durante a história o único povo que sofreu e que Deus fez e corrigiu durante muitos séculos por causa de sua idolatria por causa de seus atos maus Israel tem passado durante esses cinco mil anos muito sofrimento para aprender a andar no caminho do Senhor não foi algo fácil para as pessoas chegarem hoje e destruírem no Talmud Kirishim 70 está escrito quem julga o outro como inválido declara sua própria imperfeição a Torá também nos adverte a não ficar julgando isso é semelhante ao que Yeshua disse sobre hipocrisia porque é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho Matias 7.3 então não devemos julgar não devemos julgar devemos olhar para dentro de nós os sábios judeus ensinam dan kol ha adam e karna zehut julgar cada homem com a mão de mérito talmud porque é a voz em outras palavras julgar a pessoa favoravelmente sempre dando-lhe o benefício da dúvida estender a karzehut a mão do mérito para cada pessoa que você encontrar use um e a entorra olho bom não concentrar-se nos defeitos de caráter mas sim procurar olhar para o bem na pessoa isto irá incentivá-lo a viver a sua identidade real e dar a esperança a eles que a mudança é possível O Rabino Narman de Breslov ensinou que é impossível que uma pessoa de mau caráter não tenha algo bom isto representa seu potencial espiritual um potencial para mudanças o amor destaca o bem nos outros o julgamento não focar no bem dos outros para que eles possam passar do desamparo e comecem a procurar ao eterno a Deus na Torá está escrito também que pouco antes de Moshe começar a demonstração não a admoestação para Israel ele declarou seu amor e confiança nas pessoas declarou seu amor e fé Moshe mostra o amor de Deus pelos filhos de Israel antes que ele comece a sua administração Moshe lembrou-lhes que era estimado como Menlehet Kohanim Vegoim Hakaroshim um reino de sacerdotes e um povo santo Moshe nos dá uma visão sobre como nós podemos corrigir os nossos atos e as pessoas e as pessoas que realmente amamos devemos amar o nosso haver como a nós mesmo amar o próximo como a ti mesmo ele anunciou ele anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou obedecer as Esret Hadevarim as dez palavras os dez mandamentos que pois escreveu em duas tábuas de pedra por isso lembramos daquele texto que diz que a Torá se resume em duas coisas amar a Deus sobre todas as coisas do teu próximo como a ti mesmo os conhecidos dez mandamentos que na verdade são dez palavras ditas em dois agrupamentos quatro primeiras palavras são obrigações do homem para com Deus e seis restantes para dizer a respeito da relação entre o homem e o outro outra coisa interessante sobre a palavra que está na Torá quando Deus diz eu sou Anohi ve Adonai Eloha eu sou o eterno teu Deus essa palavra eu sou o eterno teu Deus que é um absoluto final que ele é confirmando até mesmo Shema que somente ele existe ele é a única realidade e que tudo gira em torno da raiz de valores e decisões no Talmud os antigos sábios transmitiam esse conceito ao apontar para a primeira palavra dos dez ditos que é Anohi ou seja eu sou o eterno teu Deus as letras e baias dessa palavra são um acrônico da frase Ananafshi Ketavit Yehavit eu me apresento por escrito com isso os antigos sábios judeus do Talmud ensinavam que Deus por assim dizer se autocondensa nas palavras da Torá e como podem dizer que Deus ou que o Mashiach aboliu a Torá ou que alguém aboliu a Torá é o mesmo que abolir a Deus é o mesmo que adular a Deus então devemos prestar bem atenção nos ensinos erróneos que tem sido passado durante todo esse período durante todo esse tempo muitos ensinos erróneos tem vindo por causa da falta de compreensão do povo sobre a Torá e sobre os escritos judaicos e as más traduções da Bíblia que são lançadas por esse mundo afora a menção de um só Deus também é encontrada em outros textos onde o próprio Yeshua declarou o Shema dizendo que Deus é um única coisa que existe como que ele podia ser Deus e falar que Deus é a única coisa que existe ele declarava sua humanidade ele mostrava que ele era homem e que Deus é a única coisa que realmente existe o Rabino no texto diz Rabino e com verdade que disse que há um só Deus e não há outro fora dele isso está em Marcos 12 29 e 32 todavia para nós há um só Deus o Pai é quem tudo e para quem nós vivemos 1 Coríntios 8 6 porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem e esse tipo de mediador não é o mediador para a oração esse é um grande equívoco do cristianismo quando diz que há um mediador ou alguém intermediário porque o segundo mandamento diz não tereis outros deuses intermediados entre mim e vós então esse tipo de mediação é completamente diferente do termo entre o que faz a religião o homem fala com uma pessoa espiritual para que essa pessoa espiritual fale com Deus não é esse tipo de mediação que se encontra no texto e o texto mesmo diz que Yeshua é homem 1 Timóteo 2 5 e não Deus ou um semideus como as pessoas tem ensinado aí fora ele mesmo diz Yeshua é homem Yeshua Isaías diz mas as vossas transgressões contra a Torá fazem separação entre vós e o vosso Deus os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vós não os ouça Yeshua 59 2 Isaías 59 2 então se há transgressão se há pecado não há acesso a Deus a necessidade de um mediador que remova ou libere você do pecado para que você tenha um acesso ao Pai então é por meio desta mediação que é dito Deus está perto de todos que clamam por ele Terrilim 145 18 pois como estaria perto quando há transgressão da Torá então chamar idolatria um conceito judaico que tem raízes no Tana de mediação isso é um pecado as pessoas tem que tomar muito mais cuidado naquilo que elas estão lendo no Mazor no serviço de Musaf para Yom Kippur lemos uma oração muito interessante conhecida como As Melifnei Brehit onde se diz fomos exilados de nossa terra e removidos para longe de nosso solo natal por causa do nosso pecado agora nós podemos desempenhar nossa atividade na casa que escolheste e no esplendoroso santo templo sobre o qual teu nome foi evocado por causa da mão que estava estendida contra o teu santuário nosso justo Messias afastou-se de nós o horror tem se apoderado de nós e nós temos quem nos e nós não temos quem nos justifique ele suportou o julgo de nossas iniquidades de nossas transgressões contra a Torá e nossas transgressões é ferido por nós e ele é ferido por nossas transgressões ele levou nossos pecados sobre o ombro para obter perdão sobre nossa transgressão contra a Torá seremos curado por suas feridas porque o Senhor o fizera uma nova criação o eterno levanta-o desde se ir para agregar-nos mais uma vez e o interessante sobre isso é que a palavra Yanom segundo o Talmud e Non é um nome do Messias então vemos que o conceito de mediação que eles dizem alguns dizem que é contra o judaísmo que é contra a Torá se encontra dentro da própria Torá e dentro do Massor de Yom Kippur então não é um conceito estranho ao judaísmo segundo o Talmud Yeshua ele também é um mediador para receber a Rua Hakodash uma inspiração divina porque a Rua Hakodash segundo o livro de Atos a Rua Hakodash foi dada exatamente no mesmo dia em que Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai e Moshe foi um mediador entre os céus e a terra entregando a Torá de Deus ao povo assim Yeshua é um mediador entre os céus e a terra entregando a inspiração divina então não é um conceito contrário a Torá é um conceito que está dentro do Tanar é um conceito que está dentro da Torá Moshe foi mediador na entrega da Torá e Yeshua é mediador na entrega da Rua Hakodash porque a profecia disse que ele tiraria a tábua a Torá da pedra imprimiria no nosso coração para andarmos na leis estatutos e juízos Ruquins Mispatins e Torá do Eterno e isso seria com a ajuda do Espírito de Deus a Rua Hakodash a inspiração divina dentro de nós então o interessante é que em Iakov 2.19 está escrito tu crezes que também a um só Deus você faz o bem então podemos aprender muita coisa interessante sobre a Parashah Veth Hanan e que outros textos e outros livros não considerados como sagrados porque não são apenas o Tana sagrada mas são livros que nos ensina coisas e que podemos aprender mais sobre a Torá confirma que Deus é único e absoluto que somente o Senhor é quem existe mais ninguém tanto a Brita Radachá como o livro dos profetas mostram essa verdade então o que podemos aprender com isso a fugir da idolatria no tornábitos mais humanos como as 10 cidades refúgios que está escrito na Torá onde o povo fugia para essa cidade refúgio a fim de que lá se ele matasse alguém por acidente ele pudesse correr para aquele lugar para salvar a sua própria vida e lá naquela cidade refúgio moravam os levitas porque foram 13 tribos que saíram de Israel e os levitas não tiveram direito a uma terra eles viveriam no meio do povo eles viveriam inclusivamente na cidade refúgio e quando a pessoa cometesse esse tipo de assassinato acidental ele poderia correr para a cidade refúgio onde ali ele seria trabalhado com os levitas a sua vida espiritual a fim dele poder transpassar essa fase da vida dele para um local melhor onde ele pudesse ser restaurado espiritualmente de todo o trauma que ele cometeu sem querer e se o vingador viesse até ele ele não poderia entrar na cidade refúgio porque a cidade refúgio não podia se cometer assassinato ali dentro então ele teria também tempo para refletir que aquele parente dele morreu por acidente e pudesse perdoar aquele homem que está lá dentro recebendo apoio dos leviin apoio dos levitas então podemos entender que essa paraxá nos ensina a sermos mais humano a não sermos materialistas como tem sido a sociedade aí fora e essa é a mensagem que deixo hoje para vocês da Pará Shavet Hanan que está em Devarim cada um de nós olhamos para dentro de nós e não sermos materialistas fugir da idolatria porque a idolatria nos torna materialistas e não julgar porque Deus falou sobre a interpretação da Torá em 70 línguas não julgar aquilo que estamos interpretando mas julgar com justiça com mansidão vamos lembrar de cada coisa dessa e levarmos para nossos ensinos a cada dia que passa essa paraxá fica hoje para podermos refletir sobre não sermos materialistas mas sermos mais espirituais mais misericordiosos um com o outro beleza fica com Deus